Olá, Tarantão, Fixo e Serafina. Cadê Serafina? Ah, mas tem Defteros, né, galera? Defteros ninguém merece também. E aí, Douglas? Seja bem-vindo, Douglas. E tem quantas skins demorou sair. Olha que o Wicked Divino nem estão mais essas coisas hoje em dia. Então vamos testar aqui o Wicked Divino, então. Já esteja com o Wicked Divino na nossa Big Sangramento. Ele quer usar o combinho de Ishii aqui com quem? Quem está querendo acelerar aqui? Eu não estou entendendo esse combinho dele. Não estou entendendo mesmo. O Ishii é o maior aleatório e ele ganhou, né, velho? Ele ganhou com esse time aqui. Como ele ganhou, eu não sei, né? O Defteros até que é útil para acelerar o Wicked Divino do inimigo. Aí eu sei, agora... Não entendi. Alguém conseguiu entender aí a mecânica daquele combo? Ah, ele tem o Wicked Divino aqui, né? Inferno de Wicked Divino, cara. Ele não tinha o Wicked Divino antes não, hein? Tá, mas a alma aqui não é o Aprodite. Aqui a alma é o Wicked Divino que vai estourar você todo, cara. Vai estourar você todo. Deixa eu ver aqui quem que eu vou eliminar. Vamos atrás do Shun. Isso, regaço mesmo, né, Fogic. Mas ele não eliminou ele não, filho. Não eliminou ele ainda não. Agora virou pó e virou comidinha ali. A gente vai atrás do Shun. Shun que incomoda pra caramba. E a nossa Fênix nova. Mais um. Então já vamos focar aqui no Shun. Se boiar ele nem joga. Acho que ele joga, hein? Essa lua nova aqui no meu Wicked também, não sei não, hein? Pra deixar ele rápido por causa do Doku. Então a gente passa aqui pro Kano. É, o problema é se a gente vai tankar aqui os ataques, né? Tancamos que nós somos foda. E agora a gente vai no... Ó, te damos um ataque aqui. E vamos já eliminar aqui esse Shun. Tchau. Vamos lá no Dokão. Foi no Wish, é uma excelente escolha o Wish, tá? Obrigado, Taiki. Então agora a gente vai no... No Aldebaran Divino pra dar uns contra-ataques na gente. Que a gente vai ficar invisível, né? Vai dar ataques aleatórios, beleza. Ele recuperou tudo, né? Esse rombado. Então agora a gente vai tentar dar uma kill nele. Ó, isso aí já foi. Já foi mais um ali, ó. O Wicked bombando. O Wicked tá bombando. O problema é que... Ele recebeu muitos ataques aqui do... Como é que fala? Do Kano também. Ó, só tanca, só tanca. Que a gente tem que dar o duplo turno pro nosso Kano, né? Dava pra usar o duplo Kano, mas enfim. Ativaliu o escudo. Ah, e tem uma Afrodite, né? Mas a gente tá com dois invisíveis aqui. Ele elimina aqui. Eu tô mais rápido, né? Assim eu espero. É, e agora a gente vai vencer, né, cara? Então vamos eliminar esse Afrodite aqui. Aí, ó. Vai lá, Icky. Icky também vai ajudar a eliminar o Kano. Nossa, vesgaço, cara. Vesgaço. Mas é isso, cara, ó. Icky com uma excelente estreia no nosso campo de batalha. O acumulador começando a tear na nossa primeira fight. E é isso. Com lua nova. Com dano mais me, mas ficou legal. Ficou legal. Vamos pra mais uma partida aí do Icky. Ah, ele baneu o Xion e a Lone. Tenho negros ali, bacaninha. Ó, então vamos pro Icky Divino de novo. Vamos pro Icky Divino de novo. Vamos ver se a gente vai brincar legal aí com o Icky Divino. A primeira é até que ele deu uma mitada. Esse Icky Divino, ele me lembra muito o boss, acho que é o Hermes do God of War 3. Piranhas Asas, óbvio, né? Mas o cabelo e tal... Parece inspirado, hein? Ai, gente, tapinha, hein? Não, tapinha não, cara. Tapinha não. Aqui eu nem vou jogar. Ô, Pip. Isso é foda. Vamos ver o que que vai acontecer aí, né? Pô, cara, mas a live... Uma das temáticas da live é o Icky Divino, né? Você vai eliminar o Icky já? É, perdeu o dano pro Shijima jogar primeiro. Deixa eu ver se o tio dele vai jogar aonde. Ah, sério isso, cara? Vai ser a vida, né? Faltou só um árvore da ressurreição aqui, ó. Ah, de longe, essa foi a melhor partida que nós jogamos com o Icky Divino, óbvio, né? Foi uma partida muito rápida. Vamos pra mais uma tentativa. Ó, vamos tentar a build do Icky Divino de novo. Acho que dá pra jogar com ela inteira ainda. Beleza. Agora já corrigi, né? Speed, ó, o Shura tá jogando depois do meu Afrodite Divino. Vamos esconder o nosso amigo aqui, porque o praga do cara tá rápido pra caramba também, pra variar. Ah, foi o Afrodite Divino, beleza. A gente tem que dar um jeito no Shun. Do inimigo. Vamos ver se ele vai esconder o Shun ou não. Poxa, mas... Buff no cano machuca, né? Buff no cano machuca. Beleza, escondeu o Saga, então a gente pode focar aqui no Shun, embora tenha ali o Shun Sapuri, né? Nossa, é muitas decisões. Complicado. É muitas decisões. A gente vai focar no Shun e vamos ver se o Icky vai tancar, né? É, vamos dar dupla ataque básico aqui, só pra... Poxa, mas esse escudo não quebra não. Eu, hein? Poxa, o Shun conseguiu jogar ainda. Não é pra você ter jogado. Vamos ver se a gente elimine ele aqui. Isso, nossa, foi Mita agora o Shura, hein? Nossa, foi certinho ali no Ayakos também, cara. O Shura já vai eliminar ali. A gente não tem muitas opções aqui pra atacar, então a gente vai atacar aqui você. Olha, o Icky deu um rebento ali, hein? O problema é tancar dois canos. É, ele vai dar um cano só pra gente, né? Vai dar um ataque básico. Nossa, o problema é que esse Sarkisapur aqui com esse plano dele tá muito monstruoso. E ainda tem resquícios do Ayakos aqui ainda, ó. Isso vai na cara do nosso cano. Ninguém de sangramento. Ah, vamos aqui no... Ninguém de sangramento. Temos que dar um jeito de eliminar esse Sarkisapur, né? Ah, ele foi. Mas o Xion não vale, cara. O Xion já deu 500 ataques no Xion, tá? A gente já entra em desespero aqui, né? Mas o nosso Icky vai levantar voo de novo. Vai levantar voo, vai dar mais uma queimadura aqui, ó. Come, cara. Esse cara não some não, velho. O Icky vai tancar mais umas bolotadas aqui do nosso amigo. Não, ele já desistiu aqui, ó. Se esse cano passar do meu cano, é labiruagem. Então, aqui, ó, vencemos. O importante é isso, vencemos. Então, hoje a labiruagem com Icky tá boa, né? De três lutas, ganhamos duas e perdemos uma. E sim, uma flanquete divino nas duas não fez muita coisa. Mas, enfim... A comp e funcionou aí, né? E sim, uma flanquete divino nas duas não fez muita coisa.